Está no ar mais um Cozinha com Ana. No episódio anterior, nós falamos de acompanhamentos da carne, que o Ricardo nos ensinou, né? Mas nós vamos dar continuidade. Sim, porque eram várias opções. Então, nós fizemos parte no primeiro episódio e hoje nós vamos finalizar com mais algumas dicas e opções para vocês fazerem no seu churrasco. Então, vamos lá, Ricardo. Vamos dar continuidade aos nossos preparos dos acompanhamentos para churrasco. Eu sei que você tem hoje mais quantas opções? Mais três, quatro opções. Nossa, mas é bastante, né? Bastante. Vamos lá, então. Bem variado. Então, eu vou preparar uma manteiguinha de alho com cheiro verde para passar no pão que a gente vai rechear com linguiça e vou aproveitar ela também para fazer um patê com outros queijos para fazer o pão que eu chamo de pão da Jaque. Jaque é outra companheira de trabalho lá da clínica, né? E eu sempre chegava em casa, chegava na clínica de manhã contando que eu tinha feito de café da manhã e eu gosto de fazer tipo uma brusqueta, né? Só que no forno. E a Jaque sempre falava, ah, eu quero experimentar, eu quero experimentar, eu quero experimentar. Eu falei, poxa, mas não é justo eu fazer o que eu faço todo dia, né? Então, você inventou um para ela. Eu inventei uma receita para a Jaque. A gente põe um alho defumado aqui e espreme ele junto com a manteiga para dar um saborzinho. E a Jaque aprovou, porque gostou muito. No próximo Natal eu posso fazer de novo. Que bom. Mas só mistura de manteiga com alho, a gente sabe que já vai ficar extremamente delicioso, né? E daí põe um pouquinho de cheiro verde. Agora eu posso fazer uma crítica. Ai, ai, ai. Eu sempre falo no programa que quando você vai usar cheiro verde, tempero verde, tem que ser bem picadinho. O teu ficou um pouquinho grosseiro, você não achou? Achei, achei. Mas é que eu estou avechado. Ai, ai. Mas tenho certeza que vai soltar sabor também. Vai, sim. Então esse aqui a gente vai usar para passar no pão antes de pôr a linguiça. Vai ser uma base, então. Uma base. Para selar esse pão antes. Para o pâté grudar no pão. Ah, tá. Muito bem. E agora vamos fazer, começar a fazer aqui o recheio de um pãozinho, que é o pão da Jaque, né? Então eu uso o cream cheese. Cream cheese tradicional. E esse mesmo recheio, ele vai para o pimentão. Quase igual. Aqui a gente está fazendo tudo no olho, porque depende muito da quantidade, né? Se for preparar em casa, aí você vai ver quantas pessoas tem e vai... Justamente. Chegar no... É, aqui provavelmente vai sobrar, né? A gente... Não gosto de meias e embalagens. Então eu acabo usando tudo. Aqui queijo padrão, Minas padrão. Eu vou picar ele pequenininho também. Agora um pouco mais pequenininho do que eu piquei antes. Para não chamarem minha atenção. E não ferir as regras da casa. Mas não precisa ser muito pequenininho não, porque ele vai derreter. Vai derreter. Na verdade é que a gente sempre fala, né? De como que você quer a tua apresentação, né? Mas aqui como a gente está falando de churrasco, então o churrasco ele pode sim ser um pouquinho mais rústico. Então a tua cebolinha, a tua salsinha não precisa ser necessariamente tão bem picadinha. Aqui a gente pega um dentinho de alho, esmaga ele. Pica um pouquinho para poder misturar só um dentinho de alho naquela pasta ali. Vocês podem ver que eu gosto muito de alho e eu uso bastante alho em quase tudo que eu faço. O alho além de dar sabor, ele é extremamente saudável, né? Sim. Faz muito bem. A gente tem que começar a olhar a comida como remédio. Na verdade se você come as comidas certas, você não tem problemas de saúde. Quando você começa a comer as erradas ou em demasia, né, aí começam a se aparecer os problemas. É, justamente a gente é o que a gente come. Exatamente. E bebe. Esse ditado nunca foi tão correto. É. A gente é o que a gente come, dorme, respira. É, respira. E com esse cremezinho aqui, eu vou rechear mais um pimentão. Vai ser dois tipos de recheio para o pimentão. Dois tipos. Um vermelho. E um amarelo. Até ficou recheio demais. Esse aqui não pode pôr muito, senão ele não derrete e extravasa, pinga tudo no fogo, daí é desperdício. Passa o pimentão na grelha? Isso, fogo neles, tia. Então vamos lá. Agora a gente vai fazer o nosso pão de alho. E o nosso pão de alho vai bastante cebola. Então a gente vai misturar. Eu vou fazer uma quantia pequena, que é apenas para a nossa degustação aqui. Suficiente para dois pães só é... Três colherzinhas de cebola para não ficar muito forte. O alho, né? Que não pode faltar. Um pouquinho de orégano. Queijo parmesão ralado. Orégano também a gosto, né? Queijo ralado ele também é bastante forte, então não vou pôr muito. É só para dar um toque, né? Só para dar um toquezinho. Um pouquinho de cheiro verde, que não precisa, mas fica gostoso. Também dá um toque. E maionese é... tradicional, dessa que você compra no mercado. É importante dizer que a gente sempre pode procurar por uma boa marca, né? É, importante uma maionese saborosa. Porque às vezes você tem uma receita, tem uma dica, mas se você compra um insumo que não tem uma qualidade tão alta, você não vai chegar no ponto ideal daquela receita. Então, assim, procure sempre os melhores ingredientes. Inclusive o queijo ralado, o ideal é sempre ralar na hora. dá uma espremidinha no alho aqui com o garfo. Para ele se desmanchar. Estou picando o alho aqui. Tia, estou começando a concordar com você que ficou picado meio grosso demais essa cebola, hein? Você fala aí, faz toda a diferença. Não, mas o fogo ali vai murchar, vai assar junto, vai desaparecer. Então o nosso creme de alho já está pronto para passar no pão e ir para o fogo. Certo, gente? Então eu vou deixar aqui reservado. Vou terminar o recheio do pão da Jaque. Um pouquinho de queijo ralado. E esses a gente já pode colocar no fogo um pouquinho mais lento porque eles são mais demorados para assar, né? Eles precisam cozinhar a cebola, cozinhar o patê para ter sabor. Mas eu vou aproveitar para dar uma viradinha nas batatas e conferir os pimentões que estão aqui assando. Então vamos lá agora, vamos rechear os pães, então? Isso. Aqui no pão com linguiça eu passo um pouco dessa manteiguinha de alho aqui que a gente fez antes e daí eu vou pegar a linguiça e uma dica importante do pão com linguiça é que quando você recheia ele você tem que cobrir todo o pão porque ela vai na grelha de forma que a linguiça fica para baixo e se você não rechear todo o pão ele queima nas bordas. Então tem que rechear todinho. Isso é bem importante porque senão a gente vai fazer em casa depois aí cai o recheio e não dá certo. O legal de fazer isso aqui, né Ricardo? Toda essa dinâmica aqui é que a gente pode convidar o pessoal que está junto, né? Assistindo aqui do churrasco, né? Para ajudar. Para ver todo mundo para ajudar aqui, né? Senão não é justo, né? Vamos ficar só esperando para a hora de comer. E é bom que vai ter aqui várias opções de sabores também, né? Eu acho na minha opinião que não é bom ter muito sabor porque daí cada um vai querer comer de um e você vai ter que fazer uma quantidade muito maior. Ah, quero provar desse quero provar daquele outro quero provar daquele outro ou vai acabar comendo demais ou vai faltar para todo mundo experimentar. várias opções. É, eu estou indo no estilo rodízio, né? É, rodízio de acompanhamento então. A gente está fazendo vários tipos de acompanhamento aqui, né? Esse pãozinho ele demora um pouco mais que os outros. Então eu vou colocar ele antes na grelha e aquele pão que a Lilian está fazendo ele ainda vai um tomatinho picado por cima bem pouquinho para não ficar aguado Então vou aproveitar que o tomate já está picadinho aqui e umas folhinhas de manjericão para a gente ter um sabor refrescante leve, né? Trazer aquele aroma do manjericão para o nosso nosso churrasco para nossos aperitivos todos aqui grelhados Na verdade é o manjericão que você tomar que vai lembrar uma bela brusqueta, né? Justamente por isso que é o pão da Jaque que eu sempre falava das brusquetas que ela tanto sonhava E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então o pão liça ele vai com linguiça pra baixo Ideal que seja no fogo bem forte, tá? Pra que essa linguiça ela grelhe rapidamente Porque ela tá bem fininha aqui, né? Então a gente vai dar uma tiçada nesse fogo Nesse brasido aqui, puxando a brasa pra baixo Do pão Tá quente E daí a gente vai levar esses pãezinhos também pra grelha Pra eles irem assando Vamos colocar um pouquinho mais longe do fogo aqui Pode ser até aqui em cima Pra eles assarem um pouco mais devagar E agora a gente é só dar o tempo do fogo E degustar esses nossos aperitivos Nossos aperitivos já estão prontos E agora a gente vai degustar Lilian, você me ajuda? Sim, vamos lá Obrigado Então vou tirar primeiro o pãozinho com linguiça Que já tá há mais tempo aqui dos pães, né? Tem que tirar com bastante cuidado Pra linguiça não soltar Esse aqui eu vou botar aqui do ladinho Pra gente deixar ele assar um pouquinho mais O pãozinho de alho já tá pronto E aqui esse pãozinho Que fica tipo uma brusqueta, né? E esse é o da Jaque E esse é o da Jaque Já que não autorizou o direito de uso do nome dela, né? Brincadeira Nem perguntei Eu vou tirar esse pimentão aqui de trás Que ele já tá mais assado E vou deixar o amarelo Cozinhando um pouquinho mais E ainda tem nossas batatinhas Gente, e na hora de cortar Tem que ter algum cuidado Porque diferente da carne, né? A batata, o pão Eles seguram muito o calor E acabam Podendo queimar Queimar Então não é legal segurar com a mão, tá? Então, ó Batatinha já bem assada Saindo aquela fumacinha gostosa E olha só Quanta opção nessa tábua Que você pode É Pra acompanhar o churrasco, né? Essa batatinha Eu gosto de servir, gente Ou com um azeitinho Trufado Desse que a gente trouxe pronto de casa Vou pôr aqui no cantinho Em duas delas Ou com esse chimichurri caseiro Que eu trouxe de casa pronto também Vou pôr ele aqui Quem quiser dar uma Você já fez com todo carinho pra isso Com todo carinho Lá em casa a gente chama de tocha Então a gente pode tocha E os pães também Eu vou cortar eles aqui Esse é o nosso pão de alho E o barulhinho Crocância Junto com esse barulhinho de chuva Delicioso Essa chuva aqui não para, né? É O nosso pão Com linguiça Esse pão com linguiça também Se quiser colocar um chimichurri Fica muito gostoso Um vinagrete por cima dele também Fica muito bom O nosso Nossa brusqueta da Jaque Ana, como que a gente vai descrever o cheiro agora, né? Então tá uma mistura de aromas aqui, né? E agora o nosso pimentão Rechado com ovo E o que tá também Que desperta o apetite É esse colorido de tudo sobre a tábua, né? Não tem como você não experimentar Não querer experimentar um pouquinho de cada coisa E ainda tem o pimentão com queijo Que tá terminando de assar Olhando tudo isso Eu não sinto falta de carne A gente tem tudo aqui Minha nutricionista ia tá orgulhosa A gente tem carboidratos de todos os tipos, né? Refinados, não refinados A gente tem proteína Ovo, proteína, carne Então acho que é uma refeição bem variada Bem completa E com bastante temperos, né? Então ainda tem o pimentãozinho com queijo Que eu vou tirar agora Eu vou só fazer um ladinho pra ele aqui, ó Vou botar esse pão liça pra cá E vou pegar ele lá Não precisa trazer a tábua, não Não? Não Vou tirar ele aqui, ó Com a ajuda da espátula Esse fica bastante saboroso também Dá pra colocar gorgonzola Fica uma delícia com gorgonzola Para os apreciadores de queijo Nossa E gorgonzola vai combinar Porque o pimentão amarelo é adocicado Vai dar uma coisa aí Fica bem saboroso Só que ele faz uma lambança na tábua Não tem problema, né? Mas o tamanho da lambança não liga, né? O tamanho da lambança é o tamanho do sabor Então é isso, pessoal Tá servido Espero que vocês gostem Que esteja a altura do programa, né? Eu como um bom apreciador de culinária Acho que... Tá dando água na boca Acho que conseguimos servir um bom aperitivo Uma boa refeição Gente, sirvam-se Fiquem à vontade Espero que vocês gostem O pão com linguiça tá delicioso Dá pra notar as notas do mel junto com a mostarda Fica sensacional O pão de alho também A gente vai descrever tudo aqui Vai ficar um tempão aqui Porque nós vamos comer com isso aqui mesmo Fica sensacional 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Você pode fazer um churrasco só com isso aqui. E garanto que você vai ficar muito satisfeito. Vai agradar todo mundo. Vai agradar todo mundo. Então, muito obrigada por você dividir todas as opções, todo o seu conhecimento, toda a sua experiência conosco. Eu que agradeço. O nosso programa vai se despedindo. Lembrando que ele está disponível no portal porbr.com.br e até a próxima semana. Até lá.